Música Bem, chegou a altura de dirigir umas palavras à mulher responsável desta noite, uma mulher imigrante, e por isto a comissão, e acho uma homenagem justa, chama esta noite de Cantoria do Imigrante. Porque quem está longe e nos acompanha através destas câmaras, também sente, também gosta, e também faz parte do trabalho que nós fazemos. Por isso, um bem-haja a todos os imigrantes, e vamos então falar na Senhora Lúcia. Lúcia Maria Gonçalves do Cote Rocha Nasceu a 24 de setembro de 1954, na freguesia de São Pedro, em Angra do Iruísmo, onde se fixou e criou até aos 8 anos de idade. Depois mudou-se para a Ladeira Branca, freguesia de Santa Luzia, de Angra do Iruísmo, onde fez a sua adolescência até aos 19 anos de idade. Aos 20 anos de idade, casou para a ilha de São Jorge, e emigrou para os Estados Unidos em julho de 1975, fazendo para o ano 50 anos de imigrante. Nos Estados Unidos da América, na sua chegada, trabalhou como operária numa fábrica, mas por pouco tempo. Tornou-se dona de casa, criou seus 4 filhos, e ajudava o marido nas lides da leitaria. Hoje, já perto dos seus 70 anos, tem como passatempos preferidos estar com os seus netos, acompanhar todas as cantorias que são publicadas no YouTube através de quem nos filma, e ver as nossas tradições na televisão à distância. Também gosta de olhar o mar, apreciar a natureza e a beleza que a mesma tem, e de ajudar o próximo, sempre na crença que existe um mundo bom escondido atrás da maldade alheia. Tenho a saudade grande da nossa ilha, mas é na Califórnia onde se sente feliz, e onde construiu toda a sua família. E é com esta saudade que hoje, com este amor às nossas tradições e este carinho que tem pela moda da cantoria, que a Sra. Lúcia Rocha, à distância, permeia o povo da nossa ilha com a oferta da noite de cantoria das Beiras, na Casa da Ribeira, sendo esta noite intitulada a cantoria do imigrante. A Sra. Lúcia Rocha patrocinou esta noite com a oferta de 8 cantadores e 4 tocadores, tendo a comissão tomado por bem vos oferecer mais 3 tocadores para abrilhantar esta noite de cantoria. A Sra. Lúcia, a vocês e a todos os imigrantes, o nosso, o vosso e de todos o mundo. Obrigado. Responsabilizou-me a Sra. Lúcia também de entregar o respectivo à comissão e chama ao palco o Rui Gravito. Agora, cabe-me a mim agradecer à comissão pelo convite, agradecer à Sra. Lúcia, agradecer a todos vós a presença aqui esta noite e apresentar-vos os cantadores desta noite. Vou começar por uma nova imagem nos nossos arraiais. Uma imagem que tem abrilhantado os arraiais das touradas da nossa ilha com um grupo chamado Os de Improviso que vem da Vila das Lages e seguiu os mesmos passos do seu pai. Chama ao palco Samuel Martins. E como sabem, nos arraiais das touradas o Samuel não canta sozinho. Canta com um grande orgulho da nossa ilha que de pouco a pouco tem crescido cada vez mais. ganha o carinho do povo, ganha o carinho dos colegas e ganha o carinho de todos os que o assistem mesmo à distância. Pela sua educação, pela sua maneira de ser e pela linguagem 100% terceirense. Estou-vos a falar do rapazinho das fontinhas, Roberto Peleiro. Vou-me manter na freguesia das fontinhas e chamar ao palco também um homem que, antes de cantador, também foi tocador nas cantorias da Ilha Terceira e depois tomou gosto pelas cantigas. E onde vai e onde está a brilhanta sempre uma noite com uma postura exemplar. Para vós, das fontinhas, José Fernando. Vou novamente à Vila das Lages porque falei no filho, mas o filho foi educado por um pai também exemplar, meteu-se em tudo o que dá trabalho, mas de forma voluntariada, já foi presidente do agência, já foi presidente da Sociedade Nova das Lages, ama as nossas tradições e o nosso povo como ninguém. É ator e escritor de carnaval e hoje é cantador ao desafio para vocês. Senhoras e senhores, Ricardo Martins. Vou à freguesia do Raminho, o seu avô cantava, o neto canta e demonstra que a geração não terminou. O avô foi dos nomes mais sonantes das cantigas ao desafio e hoje o neto tenta reescrever a sua história. Senhoras e senhores, do Raminho para vocês, Marcelo Dias. Antes de me meter no avião vou primeiro a São Bartolomeu e esta pessoa para além de dispensar apresentações para mim é o maior gosto apresentá-lo. Tem o carinho do povo, tem o carinho dos colegas, mas não dá nem chega para o carinho que ele tem por vós e por nós. Já foi chamado de Deus, já foi chamado de Rei, para mim é único José Eliseu. E agora sim vou-me meter num avião e vou até à ilha de São Jorge, à freguesia do Norte Pequeno. Os ônibus passam, o cabelo cai, ele ganha peso, mas a força e a vontade é a mesma de há 10, 12 ou 15 anos atrás. Sabe o povo, sei eu, que é a visita mais bonita que temos na nossa ilha. Senhoras e senhores, Bruno Oliveira. Obrigado. 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 e agora apresente-me a mim, Samuel Borges. E são estes os cantadores, tocadores e povo que vai abrilhantar esta noite. Antes de mais, também agradecer, porque é muito importante o trabalho deles aqui, às pessoas que estão com as câmeras de filmar, porque são eles que levem as cantorias a quem está doente em casa, mesmo aos hospitais, eu sei, já estive internado e já vi cantorias num hospital, e àqueles que estão mais distantes, como o exemplo da Sera Lúcia Rocha, que dava tudo para estar aqui esta noite. Por isso, aos senhores das câmeras de filmar, o nosso muito obrigado e uma salva de palmas para eles. para terminar e avançar com a noite da cantoria sem maçar muito, porque depois são muitos cantadores, muitos desafios e a noite torna-se longa, vou-vos apresentar os desafios. A comissão decidiu assim e assim se irá fazer. Primeiro desafio, Ricardo Martins e José Fernando. Segundo desafio, José Eliseu, Roberto Toledo. Terceiro desafio, Marcelo Dias, Samuel Martins. Último desafio, Bruno Oliveira, Samuel Borges. Uma boa noite para vocês e obrigado. Vamos às cantinas. E aí e aí e aí É um fulgão de fulgão, é um fulgão de fulgão.